Tudo bem? Professor Antônio, quando falamos aí no extrativismo da região sudeste, vou destacar o estado de Minas Gerais. Por quê? Porque lá se encontra o quadrilátero ferrífero, isso, que é onde está a maior concentração e a maior produção nacional de minério de ferro. É retirado aí de alguns municípios que se destacam, Caeté, Jomolevá, Mariana, Ouro Preto, Sabará, entre outros. Então a região sudeste, ela se destaca aí por ela ter essa concentração mineral. Aqui está o Rio Doce, que vem cruzando aqui, passando pelo Espírito Santo e desaguando aí no Oceano Atlântico. Então essa região aqui é uma região forte nacionalmente, devido a grande produção e extração aí do ferro. Então eu destaco o quadrilátero ferrífero, que está na nossa região sudeste, que é composta por Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Um forte abraço a todos. Professor Antônio.